Fala, bandeazilado, beleza? Prontos para mais uma resenha no canal no YouTube? Eu tô falando igual aqueles caras, eu falo assim Então, gente, a resenha de hoje é a mais pedida de todos os tempos, que sempre é pedida O povo partiu todo mandando direto pra mim Renan, falando de história de Rafael Renan, história de Rafael, peste ruim Renan e Rafael Realmente, eu adoro a história de menino rim e ele realmente se tornou um ícone Então vai deixando o like de vocês o joinha, você que não tá entendendo esse vídeo tem outros 5 vídeos da saga de Rafael, a peste do sertão Homem no ruim Então, catuca na pereba que o vídeo de hoje é sobre Rafael, o menino ruim Homem no ruim dos infernos da peste Um inchando de 1.600 abelhas não dava medo no povo como o Rafael dava quando chegava nos cantos Rafael chegava na festinha do aniversário o palhaçizinha, pode ir embora senão não faz uma festa não Eu tava com o tio de Rafael esses dias A Rafael vinha chegando, não é caminhando andando de longe Aí o tio dele ficou observando ele vindo assim, em silêncio Eu olhei pra cara do tio dele, sabe? Ele tava calado, tava começando o aeroporto Ele se calou E ele tava com aquela cara de que fica assim, ó Sem piscar os olhos É como se estivesse vendo uma cena na cabeça Como quem tá dando um déjà vu Uma recordação A rapaz fez, e aí? O tio dele voltou pra realidade Ainda bem que cresceu Se fizer merda, eu liguei pra polícia Vim prender logo essa peste Aí pegou, levantou e saiu O brabão, o tio dele A rapaz fez, eu não achou nisso nada Eu disse, isso é trauma, Rafael Você traumatizou o seu tio O mundo tá traumatizado e não se levantou Os traumas que você deu no povo na infância Sei que o tio dele foi e voltou Renan, esse menino Ele matava nós na unha Ele tava na rua, velho, moleque Ele pegava os pirrais de rua e se danava Agora saia de casa isso Depois do almoço E aparecia às oito horas da noite Andava as ruas da cidade Tudo fazendo rindo Dava pros pirrais de rua, ele Os pais da rua que ele morava Nenhum queria que os filhos Tivessem amizados com o Rafael Ele chegava em casa Preto de barro Parecia que tava trabalhando numa cavoaria De branco só é bola do zóio Sei que uma velha de umas andanças dessas De Rafael no meio da rua Um amigo meu que é policial civil Viu? Viu o Rafael aí reconhecendo No meio do mundo de pirrais de rua Ele disse, rapaz, esse menino tá com esse mundo de moleque de rua Esse menino é filho de um cabra que trabalha no banco, né? Acho que ele pegou, deixou na minha turma e foi lá Os pirrais todos com medo do policial Ela olhou pra rapaz e disse Sei, menino Como é teu nome? Acho que o Rafael foi Posso dizer não, é uma pessoa estranha não é meu nome O policial, e você mora aonde? Tá, com o pai e a maninha Aonde? Numa casa E seus pais mora aonde? Diga aí Comigo Mora comigo E vocês mora aonde, menino? Juntos Antes que o policial Pegou lá Só a menina Onde é tua casa, rapaz? É do lado dos meus vizinhos E seus vizinhos? Mora aonde, seus vizinhos? Vizinho da minha casa Dizem que o policial pegou Um ar da bicho Vaza, vaza, vaza Vai com o beco Vai, vai Que pirrais, miséria, rapaz Vai engabular outro Tô tudo pra correr Talinha era uma criança Que morava na frente da casa de Rafael Do outro lado da rua, né? Era uma criança humilde Não é um pobrezinho Que o Rafael ficava perto do bando Fazendo bullying E o bichinho tinha Tinha os cabelinhos ruins, sabe? Aqueles cabelos meio de cabeça de microfone Aqueles que não entra água, sabe? Pronto, sei que o povo de telinha estudava Na mesma salinha que o Rafael O Rafael uma vez em casa Pegou uma latinha e um patinho Levou uma mão de cuscui dentro E telinha chegando no colégio Pra ver a aula Rafael pegou a mão de cuscui Foi na cabeça de telinha Dizia, e aí telinha? Até hoje telinha tem cuscui de cabelo Porque ficou parecendo um arco de natal, nevada Pensando que ele entrou na sala Chorando, a professora O que foi isso, telinha? Esse cuscui Passa aí Tiveram que dar um banho em telinha Passaram um químio de neutrox E passaram um pente fino de piolho Eram cuscui descendo Eita, telinha sofreu muito burro de Rafael Dizem que no colégio deles Tinha um viveiro assim Com cinquenta passarinhos, sabe? Aí telinha no rio Também pegou uma baladeira E matou um passarinho, ó rapaz Aí disse que o Rafael foi o único Que viu, né? Só dar um cangado com ele Eita telinha Matasse um passarinho Aí telinha cala a boca Viu, sei o Rafael Aí disse que o Rafael começou Só chantagear o pão de italinha, ó rapaz Já vai ver Rapaz, telinha é o seguinte Eu pensei bem aqui E eu acho que você vai aí Ter que pagar pelo meu silêncio E o pão de italinha Perreado, desesperado Pegou todas as economiazinhas dele Tinha três e cinquenta Mas que deu os três e cinquenta A Rafael, olha só Rafa, pelo amor de Deus Cala a boca Diz que o Rafael voltou no intervalo Todo mundo calado dentro da sala Rafael fez Rapaz, se você estivesse visto O que telinha fez Você iria ficar tudo beijo Aí diz que o telinha Diz que é o Rafael Eita, doido, é O que é isso aí O acorda aí, cara Aí todo mundo doido O que foi, o que foi Telinha fez o que O que foi que telinha fez Aí diz que o Rafael Rapaz, se me arrumarem cinco contas Aí eu falo Tô querendo comprar uns peixes Novos pro meu aquário Diz que os piadas assaram Tudo doidos Trinta centavos de um Trinta centavos de outro Com real de não sei quem Bateram no nerd Arrumaram mais oitenta centavos Sem que apuraram os cinco contas Entregado na mão de Rafael Telinha já desesperado Tinha cara de choro Mó do mundo Já tinha enterrado o periquito Sei que os pais deram dinheiro Diz que aí, Rafael Que foi que telinha fez Me deu três e cinquenta Pra mim ficar calado Rapaz, vai pro onde não Apurei quase dez contas E não entreguei ninguém Eu sou cabueta Ô, chantagem bem feita, miserável Já pensava Só corra dessa, rapaz O tio dele disse Também não, Rafael tem o dom De matar o povo na unha, rapaz O pai dele me disse Que o tio dele chega E vai fazer E aí, Rafael E o colégio, tá bem? Tá bom todo, viu, tio? Paredes pintadas Botaram os ar-condicionado novos As carteiras bem novinhas E você aí? Eu tô bom todo Os dedos é tudo sem cara E tá tudo em ordem Diz que o tio dele, Rafael Não deu de doido não Tô querendo saber de você no colégio Tudo em paz, tio Saio de casa de sete e meia Chego de doze Telinha senta do meu lado A sala é meio fria Mas um calor desse Que tá fazendo, né? Ele matava o caba na unha Tirava o juiz O tio dele disse Rafael, não deu de doido não, peste? Eu quero saber das suas notas Cadê as suas notas? No boletim E cadê o boletim, Rafael? No colégio Homem, vá se lascar Pelo amor de Deus, homem Renan não tinha que aguentar Senão ele comia o caba na unha Comia o caba rodeando o caba O caba saia de perto E eu ficava lá dando de doido O pai de Rafael me escondava Um dia de domingo, né? Tava ele, Rafael A mãe dele assistindo televisão, né? E Marizinha, vai Marizinha, vem A mãe de Rafael doida Pra fazer amor com o pai E o pai de Rafael doida Pra fazer amor também Os dois doidos Pra namorar Diz que o pai de Rafael Pra enrolar ele Falei, meu filho Vem cá Vá ali pra varanda Espere mais 20 minutos lá Que eu vou conversar Na sua mãe Quando eu terminar aqui Eu lhe pego lá Mas na locadora Pra você escolher umas fitas Pra gente assistir filme Pode escolher a fita Que meu filho quiser hoje Ainda compra umas coxinhas Mas o Rafael Só achar agora mesmo Foi assim Embora pra varanda Ficou lá O pai e a mãe de Rafael Dora a namorada O pai dele Pegou, botou uma roupa Aí foi lá Quando chegou na varanda Ainda tá Rafael pendurado nas gratas Tava olhando Do outro lado da rua Aí diz que o pai dele Desce daí Esse bito baleado Tá olhando o que Do outro lado da rua Que ele pulou Esse bancho Batendo Não pai Tava olhando na casa Do vizinho Aí diz que o pai dele O que? Aí o Rafael diz Tava cruzando Tava cruzando Igual o senhor E a mãe Ainda agora Aí diz que o pai de Rafael Branco Isso é um pindicinho na boca O que é menino É o que? Pegou o tambureto Na mesma hora Subiu pra ver Olha pra casa Do vizinho Diz que cadê Rafael Como é que tu sabe Que eles estão cruzando Eu não tô vendo nada O Rafael diz Olha a telinha Na varanda Esperando também Já pensasse Que menino infelido As costas ocas Rapaz Ele desconcertou Não acertava qualquer um Não tinha jeito não Só matando de pisa Renan Tinha uma menina que morava Lá na rua Que ele tomou uma pilina De visconto De sarpugosa Essa menina cresceu Traumatizada Até hoje Se eu assistia O sítio Pica-Pau-A-Marelo A menina botava a cara Na rua Cadê Rabicó Cadê Rabicó Era o rei do pulo E da rua Era ele com as crianças Pois é Bando de Asilado Tem muitas histórias De rap Pra contar Eu vou contando A vocês aí Cada vez que eu encontro Com alguém Da família dele É uma nova resenha Então deixa aí O like de vocês Se inscreve no canal Enche E comenta as histórias No ruim aí Que vocês sabem Que eu tô doido Pra saber mais Tamo junto Bando de Asilado Beijo É bem docinho Papai Ih